E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí do Ghost Recoon. Nós estamos aqui na Georgia, nós precisamos resgatar aí um fulano aí, não lembro o nome dele. Essa área aqui, ela é meio complicada, porque já, diferente dos outros países onde a gente foi, a gente não vai mais bater em bêbado, né? Aqui já tem já um grupo, um exército mais bem armado pra gente enfrentar, mano. As formas táticas aqui vai ser bem mais complicada que nos outros. Pode ser até que haja influência russa aqui, né? Nessa missão. Vamos alcançar aqui essa unidade. Eu tô com a escopeta, caso haja combate em áreas fechadas e com um rifle de assalto com um silenciador. Aê. Galera, tá tudo aqui. Bom. Deu pra ver que tem um aqui, dois ali, tem os caras perto. Mas isso aqui dá pra matar, ó. É, porque ele tá mais longe do pessoal ali. Agora a gente precisa neutralizar aqueles caras ali do canto, pra se eles inventarem de vir pro meio e ver o cara morto ali, né? O cara falou que tem um cara aqui na torre. Cadê? Ah, tá ali, ó. Tá na metalhadora. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. Marcar esses caras aqui. E eu vou neutralizar o cara lá dentro. Vamos lá. Vamos, meu. Ih, peraí, 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 peraí. Eu tenho arma aqui, sem querer. Não dá pra matar o cara lá dentro, não. Ainda bem que eu... Que o cara demorou pra pegar a mira. Se eu matar o cara lá, o outro vai ver, pô. Tem dois dentro da base. Esse aqui, velho, não dá pra matar ele daqui. Se eu acertar um tiro na perna, ele não vai morrer. Isso. Eu já... Mato esses caras aqui. Porque eu preciso deles pra isso agora. Agora eu marco esses caras aqui. Então, aqui dentro. Boa. Tem um cara ali do lado ali, ele não viu, ainda bem. Deixa eu mudar de posição. Deixa eu ver aqui. Se dá pra mim... Porque às vezes eu não vi alguém, né? Aperto ali do... Mas não dá. Não sei se não consegue, dá pra mirar no meio aqui. Acertar bem aqui nesse meinho. Não vai dar, não. Não vou arriscar. Eu já sei o que eu vou fazer. Passar aqui pela moitinha. Olha aqui. Ó, tem uns caras aqui sendo revistados, ó. Marca esse. Marca esse aqui. Muito bem. Muito bem. Jogar o sensor aqui. Tem outro cara ali, ó. É, eu já tinha visto esse lá atrás. Tem outro lá em cima, ó. Se eu matar aqueles caras do carro, vou me fazer uma moitinha na metrador aqui e vai ver. Então eu vou subir lá. E vou eu mesmo neutralizar ele na... Ai, caralho. Não, 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 não. Não me viu. Não me viu, ainda bem. Marca esse também. Provavelmente ele vai ver o cara ali. Bom, os três estão ocupados. Agora eu tenho que... Eu mesmo pegar esse aqui, ó. Cadê o cara? Aqui em cima. Bom, na hora que eu dei o tiro, todo mundo aciona ao mesmo tempo. Pronto. Todos aqueles caras que estão na lata estão mortos. Agora, será que tem gente nesses prédios aqui do lado aqui? Vamos ver. Vamos usar o drone. Ó, tem um ali em cima da torre. E o cara tá com RPG ainda. Lança rojão. Mas que nome, hein. Porra, não tinha outro nome pra dar, não. Lança rojão. Pô, se é um rojão, beleza, né. Vamos fazer uma festa, hein. Solta um rojão. Isso. Muito bem. O outro lado ainda demora pra se posicionar. Pronto. Agora eu vou fazer uma loucura. Eu vou entrar aqui, dentro do prédio, com o drone. Antes de... Antes de... Eu acho que a pior coisa numa guerra é você localizar seu inimigo, né. Você localizando, sabendo onde ele tá, você... Você monta a sua estratégia. Descer a escada aqui. Ó, tem um cara ali. Tá atrás das caixas. Tem mais ninguém? Ele tá andando, não tá parado, não. Ele tá do lado de fora. Eu não... Como que eu não vi esse cara antes? Você vê como é que é foda? Vou matar. Abre o fogo. Pronto. Limpo. A área tá livre. All right. Garante uma área. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Galera já tá avançando. Dá pra pular aqui, não? Porra, dá pra pular aqui, meu? Ah, não. Tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Shotgun. Vamos lá. Aqui não tem ninguém? Tranquilo. Vamos avançar. Bom, tô chegando aqui, perto da... Não é uma base. É... O rapaz que a gente tem que resgatar, aquele... Sassad, ele está lá. Ele tá... Ele tá no meio desses caras aqui, ó. Atirando nele, ó. E agora a gente chega aqui... Quando eu corto o processo aqui, o cara atirando o outro ali, ó. Vamos tentar dar uma ajuda pra ele, né? Jogar o sensor lá pra gente localizar, pelo menos... Próximo, né? Ali, tem bastante, ó. Eu vou... Eu vou... Vou atirar nesses que estão mais atrás aqui. Tirei. 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 Eu não encontrei o que é que ele está acontecendo. Eu só encontrei o ataque. O que é que ele está acontecendo? Não tem nada! O que ele está acontecendo? Ah! Apenas o que ele está fazendo! Eu tenho um minuto! Aparece a mão! Apenas a mão! Apenas o rito! Vá para o rito! Rápido! O que está em confronto com esses caras tem? Vamos ver se dá para a gente resgatar o cara ali. Tirado aí embaixo. Cara, atirei no cara, pô. Morreu tudo? Vamos averiguar, né? É... Ué, é que não deu área limpa, né? Por isso que eu estou... Apertei errado o botão. Esse cara aí, está aí. Deixa eu entrar aqui para ver se... Se não tem uma armadilha. Tá, beleza. Vamos avançar. Bom, isso aí... Bom, isso aí... Mas naquele ponto em que ele estava lá. O sistema invadido. Ixi, começa a dar... Começa a dar tilt agora no nosso... O nosso link aqui de transmissão. Começa... Agora, você vai ver, agora vai começar a ficar meio louco, assim, sabe? O sistema vai ver inimigos que não existem. Olha aqui. Georgian? Parece que... Eu não acho que nós podemos levar ele fora. Pegue um GPS, Mark. Eu vou ter certeza que seus irmãos não tem jeito de encontrar ele. Activate camo. Vai, pode ir. Vai, pode ir. Vai, vai. Tá vendo? Eles começam a ver inimigos que não tem, cara. E começa a ficar meio louco, ó. Ih, agora começa maluquice total, ó. Hostiles, 12 o'clock. Contato limpo, aí, tá vendo? Essa é a última deles. Censor para o void. Abre o fogo! Copy, engajando. A esquerda, assista à esquerda. Movimento de posição. Tô enxergando eles aqui pelo sistema, através da parede, mas... Não sei se são reais, né? Se não é um bug aí do sistema, que foi invadido. Olha aí, 3 o'clock. 3 o'clock. Hostiles, com um rifle assalto. Deixei com calma aqui, pra... Olha lá, talvez... Talvez... Talvez tenha os caras dentro ali, ó, do... Da casa. Não tem mais outro lugar pra ir, é só por aqui mesmo? Cara, não para de gritar. É, vamos... Entrar por aqui mesmo. Tô enxergando os caras dentro da parede. Bom, é isso aí. Eu tô chegando aqui na... Na igreja. Onde o cara tá... De... Refém. Agora a gente resgata mesmo esse cara, né? Ok. Até agora... Tá parecendo uns palhaços, né? Vindo atrás dele e os nego fugindo com o cara. Vamos lá, galera. Chega aí que a gente vai fazer uma... Passe seus targets. Protegue os Osatze. Um, dois, Ja. Toma, toma. Toma isso! Toma isso. Tomou na bunda. E aí? Hum, cara atrás aqui. Opa. Esse não? Você foi injurado? Consegue se mover? Sergente Osatze? Só na hora. Overlord, Hunter já segurei o bagulho. Estamos trazendo o armazenamento. Capítulo, Hunter. Os Georgians estão atrapalhando um burro para você agora. Vá! Ambos, saia! Vá! Caramba, estamos fazendo o que aconteceu! Vá! Volta para o seu caminho. Movimento para cobertura. Para o seu objetivo. Estão dando o fogo! Estão movendo. Caramba, tem um monte, meu. Provavelmente tem que ter mais gente esperando ele lá fora. Isso é uma tática normal, né? Os caras fazem a gente vir atrás aqui do refém. Opa, esse não. E depois atacam a gente com tudo. E a gente tá cercado? Deslocar. A gente tem que ir avançando, sem ficar aqui atrás. A gente tem que ir avançando. Quantos caras, quantos puta merda. Tomei um tiro aí, certeiro. Me ajuda aqui. Evie, eu tenho você. Vocês estão bem, vamos para o final. Pegue a caixa, move! Vá! Tem que avançar! Vá! 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 Sentir, mas vai sentar nessa cadeira aí O cara é o cara ali meu Carrega logo essa arma Tiro no braço não adianta Tem que encerrar um ponto vital Tá muito chato hein Dar a volta aqui Me viu Ai Toma Vamos sair do prédio agora, galera Vambora Puta merda Os caras ali em cima, ali, ó Com o foguete Essa parte de fora aqui deve ter muito foguete Lança foguete, lança rojão É o fim da picada, né? Lança rojão, mas que nome, hein? Vamos descer aqui Desce, meu filho Vai Pô, tem um ponto certo pra descer Contato Mais cara Olha Mata esse cara, gente Matou Ainda bem Às vezes a inteligência artificial dos caras funciona bem Tem hora que parece um boneburro Puta merda Os caras já estão lá na frente Já e eu tô achando que é inimigo Caramba, tem muito nego de lança foguete, cara Caramba, tem muito nego de lança foguete, cara O carinha ali, invisível lá embaixo Desenvolvido ou não, né? Stealth Tem ninguém desenvolvido Tem que tomar um cuidado, velho Pra achar os caras que estão lá com os ar-pedível Eles acertam um tiro, mas é na hora Morre e tem chance Garantir Se não fosse essa mira próxima aqui Esse jogo ia ser bem parecido com Gears of War Se não fosse essa mira próxima aqui Esse jogo ia ser bem parecido com Gears of War E aí Isso aí é o objetivo do Da Uplay Se eu completar eu ganho lá os pontos da Uplay Puta merda É o cara lá Por isso que não aparece o nome dele A gente tá resgatando Já matou o cara? Cara, vou passar Não, 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 não Toma na bunda, toma na bunda Isso aqui tá atrás do Aê, limpo É difícil, cara Essa parte aqui O vídeo aqui tá mostrando eu passando Mas eu morri várias vezes Isso aí é a mágica da edição Toma aqui Então a gente tá voltando, né Pro um ponto Onde vai O cara vai Vai ser levado A gente fica invisível O cara não Coitado O cara vai ser levado Isso, parece bem Eu espero que o piloto possa nos ver através da mistura Nós vamos garantir que ele faça Popler Eita porra Mas os caras vão demorar pra chegar ainda Ih, que beleza Puta, tá cheio de cara aqui, mano Nossa Atropelou o cara ali Toma Caralho, cheio de negro, cara Pô, atirei nesse cara já no museu Cuide com o lado Cuide com ele A esquerda Aronia Adoro Olhando Vivo Desc thrill Euzza Estarei numa espetagem defenses Acordaram 실otkm Osadores Inmeldon Não dando o cara aqui filha da mãe cara eita porra toma toma o negócio está frenético aqui os caras estão o 4 contra 30 cara eu desço a granada viu a filha da mãe de lançar rojão ali ó os foguetes em cima do ali ó eu tô tirando não tô acertando olha também não tá lá ó ainda conseguiu tirar né filha da mãe o cara aqui ó abusado em cara abusado e agora vai levar o cara embora e aí é isso aí vamos embora e aí o que eu vou tá que pariu mano e agora cara como é que vai fazer para sair desse lugar derrubar o nosso nosso helicóptero o que é o que é o outro lado agora que eu tô ficando cada vez pior cara e alguém me ajuda aqui e me ajuda aqui obrigado obrigado ai não 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 puta merda vai 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 aí os caras são filho da mãe cara eles ficam se deslocando ó a gente tá cercado aqui ó já tem um batido aqui ó 30k da ele lá tomando tiro para todo lado o carro ele falou então o o o o o o E aí Ah, eu peço! Eu peço! Eu peço! Aquele que está na sua volta! O que é a espalha? O que é a espalha? O que é a espalha? Eles estão! É o último! É a espalha! Acho que agora acabou Isso aí! Mais uma missão! Não sei o que aconteceu com os caras Mas é isso daí! Se você gostou, dá um gostei! Favorita o vídeo! Obrigado galera! Fui!